Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você pode mudar a cor do fundo do Stories do Instagram É muito rápido, é muito fácil Primeiramente eu vou estar entrando aqui no Instagram Eu vou estar arrastando aqui pro lado, certo? Pra estar abrindo a opção aqui de Stories Feito isso eu vou clicar aqui em cima desse A A aqui, esse A maiúsculo, esse A minúsculo E aqui você pode ver que ele já colocou um fundo aqui Com uma cor rosa aqui, meio degradê, certo? Porém a gente vai estar alterando essa cor Primeiramente eu vou estar clicando aqui pra digitar alguma coisa E eu vou estar digitando alguma coisa aleatória aqui Só pra gente estar passando pra próxima etapa Então eu dou aqui um avançar E aqui em cima a gente já vai poder alterar a cor de fundo Clicando que ele já vai estar mudando a cor de fundo aqui dos Stories, certo? Tem várias cores aí pra você estar utilizando No meu caso eu acho essa daqui bonita Eu vou estar deixando essa aqui em preto mesmo Só pra estar mostrando pra vocês, certo? E agora você também pode fazer as alterações aqui no seu Store Então se você quiser deletar esse texto você pode Ok? Ele ainda vai ter a opção aqui de você trocar a cor E aqui você pode adicionar os stickers, texto, filtros e todas essas coisas Outra opção que você pode estar utilizando É utilizar uma foto aí da sua galeria mesmo Ou tirar uma foto aí do seu momento, certo? No momento atual que você está aí E clicar aqui em cima nesses três pontinhos E vir aqui em desenhar, certo? Aqui ele vai estar mostrando vários tipos de pincel que você pode estar utilizando E aqui várias cores, certo? Mais cores no caso, mais opções que tinha naquele caso do Azinho aqui Então se eu clicar aqui por exemplo e ir pintando Eu posso pintar, certo? Tem algumas ferramentas que são mais úteis pra esse caso Aqui no caso é só você aumentar o tamanho aqui do pincel E você pintar, em dez segundos você consegue pintar aí o seu Store, certo? De fato, muito rápido pra você estar fazendo isso daqui Você também pode estar utilizando, como eu disse, outros tipos de pincel, certo? Eles têm um aspecto diferente É só você ir testando aí que você vai poder ver como que funciona Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma Eu peço que você deixe o like Que se inscreva no canal Porque ajuda muito E faz com que esse conteúdo aqui Chegue pra outras pessoas também E faz com que esse conteúdo aqui também